A gente começa a trabalhar no mês de maio. Ou seja, com muita antecedência, com várias preocupações, onde a gente começa a organizar regulamento, buscar os profissionais que aqui estarão presentes, buscando atividades. Bom, o Fejacã é um festival que acontece todo ano na cidade de Jacarezinho. Já estamos na oitava edição. Bom, quando nós fizemos a reunião dentro da nossa unidade, falei que o Fejacã hoje é o maior evento na área de cultura de Jacarezinho. Em relação a investimentos, em relação a produção, em relação a participação de pessoas, em relação ao público. É o que o Brasil sempre teve naquela época de ouro, da época de 60, 70. E hoje ainda há algumas cidades que continuam e eu acho isso muito gratificante para a cultura do Brasil, que ainda não perdeu essa essência, que é trazer essas músicas. O MPB verdadeiro brasileiro, que é o musical brasileiro. É, hoje, quando nós começamos, ele era bem regionalizado. Foi bem regionalizado, bem amador. Hoje, como eu disse, 400 inscrições de todos os estados do Brasil, praticamente todos os estados do Brasil, para nós é uma vitória. Então, ele passa a ser a nível nacional. São muitas músicas para serem trabalhadas em pouco tempo. Mas, como todo mundo gosta do que está fazendo, se dedica, acaba dando tudo certo e fica fácil de fazer. Existem desafios, né? Para que deixe o som todo num nível que fique agradável a todos. E o prazer é a realização, sabe? É ver a equipe animada, é ver todo mundo feliz, todo mundo atendendo e buscando, preparando um palco para receber um músico. Olha, o Feijacã surgiu, ele era presidente do Jacarezinho Clube, e nós queríamos promover uma coisa musical, cultural também, né? Uma grande vontade nossa de trazer o povo de Jacarezinho cada vez mais para a cultura. Então, nós promovemos esse Feijacã e conseguimos trazer concorrentes do Brasil inteiro. Era uma multidão com faixas. Era como se fosse aqueles festivais do Rio. O Feijacã, na verdade, é um festival de demonstração de arte e cultura musical. Não é um festival onde você tem julgamento da música. Na verdade, são apresentações. O Feijacã é um festival de canção de Jacarezinho. E esse festival, assim como outros que existem pelo Brasil, ele mostra para as pessoas músicas que têm um conteúdo, músicas com letras bonitas, músicas com mensagens bonitas. Então, as pessoas, o público que vem ao Feijacã, nos seus dois dias de apresentações, pode ter aí uma mostra musical rica em talentos de artistas do anonimato que são perfeccionistas no que fazem. Então, isso abrilhanta o Feijacã. O Feijacã é realmente uma vitrine, não só para o Brasil, mas também para o mundo, daqueles que querem mostrar a sua arte musical. A mensagem que eu deixo, põe a música na sua vida. Aí tudo fica bonito.